E ae fedas, aqui quem fala é o Lipe e você está no LP Gameplay, então vamos continuar agora a nossa série, o episódio 3. Isca de Jacaré. Vamos nessa hein. Vamos mudar as coisas para vocês. Relaxa, ele não vai te colocar de guarda de trânsito. Bem, ainda não. Então o Leo, nosso bom amigo, falou o que sabia e saiu direto pela porta. Ele veio pedir proteção, eu imagino. Fala para o Nick o que o Leo nos contou. Fardo de droga. Está me voando? O avião sobe e as drogas caem. Afundam bem em Everglades. Mostra para ele. O mapa de pesca. E quem é essa operação? Um merdinha chamado Remy Nelts. Dois anos atrás esse Nelts não era nada, só um pontinho no radar. Agora ele controla toda a operação que empregou Tyson Medford. Você parece como um homem ambicioso? E ele é mesmo. Eu quero que você se enfie naquele buraco chamado Parque Nacional e descubra o quão ambicioso ele é. Senhor, por que o Leo iria entregar o chefe dele e sair andando por aí de boa? Bem, Leo disse que não se sentia mais seguro. Perto de policiais. Terminamos. Na verdade, Mendoza. Fique mais um pouco. Sim, senhor. Sua parceira é um tanto quanto esquentada, hein? Ela acredita no que está fazendo, senhor? Boa resposta. Sente-se, filho. Olha, haverá algumas queixas sobre Elmar. Força excessiva, etc, etc. Não se preocupe. Eu cuido disso. Agradecemos muito. Obrigado, senhor. Como vai sua mãe, detetive? Desculpe, senhor. Sua mãe? Tenho certeza que penou para tirar você de Cuba. Você não se torna detetive na sua idade sem uma ampla barredura de antecedentes. E você tem muitos antecedentes para chegar. Senhor, eu... Eu sei como é ter um merda como pai. Levei um bom tempo para encontrar o meu caminho. E você... Está no caminho certo, filho. Continue, senhor. Vem ver agora pegar esse barquinho aí. A escala está toda errada. Mas acho que é aqui mesmo. Leo acabou de dar o mapa para o gol. Simplesmente entregou. Entregou um mapa incrivelmente mal feito. É, mas o que ele ganha com isso? É isso que eu não entendo. Bem, obviamente ele está sendo pressionado por alguém ou algo. Quem quer que esteja largando esses fardos, Leo quer que a gente saiba. Para podermos acabar com a concorrência dele, certo? Vai, meu filho. Eu quero jogar. Nossa, que filminho demorado, meu. Caramba. Daqui a pouco vai acabar o vídeo. Nem comecei a jogar ainda. Caramba. Esse BF aí, hein. Nossa. Os caras quiseram colocar muita história, hein. Essa parte aqui está parecendo uma parte do Resident Evil 5, em que você fica com um barco também. No mapa do Leo, deve ser a frequência. Ih, olha isso. Conseguimos um sinal. Me deixa a próxima, se você estiver com um barco, eu vou marcar com um dado na criadora. Alguém está vindo pegar essas coisas? Sabe quando os cartéis... Legalzinha essa parte aqui, hein. Tem um barco aqui. Talvez a história esteja se repetindo. Vamos torcer para que não esteja. Na época, os caras do cartel estavam atirando uns nos outros nas tetras das crianças. É, eu me lembro. Eu era criança, né. Mas tinha umas paradas bem doidas. Sangue na calçada, os pitbulls enrolados. E como diabos a sua mãe te deixou longe dessa merda? Isso vai parecer meio brega. Ela trabalhava duro. E me amava. É, parece bem brega mesmo. Que linda mamãe. Oh, do céu, meu. Dá uma olhinha o gráfico, hein. Marquei. Agora vamos ver para onde vai. E peguei outro sinal. Tem pelo menos 10 quilos naquele fardo. Os americanos adoram essas drogas. O que eu quero dizer é que isso não é uma operação pequena. E agora tem que ir em outra parte ali. Suponha que os cartéis estejam usando o Miami para movimentar os produtos de novo. Por que fariam isso? O que eu acho? O México ficou afavorante demais. O contrabandista comum vai arriscar ele preso, mas não ter a cabeça arrancada. Os americanos realmente adoram as suas drogas. Mas olha, é importante que o Dawson tenha colocado a gente nisso. Você sabe disso, certo? Ah, eu sei. O problema é que o que vocês estão fazendo não é bem o tipo de coisa para se levar para a promotoria. Quem se importa? Isso é bem mais divertido. Cadê esse negócio? O jacaré ali? Agora que não vem um jacaré aqui, pega aqui a japinha, ah, outro bagulho tá ali, é o que, é um pacote de droga, o outro é ali na frente, nossa, um outro jacaré ali, vamos ver, a outra parte é ali, né, aonde tá aí o símbolo de uma bandeirinha, saindo do aerobarco, parem doques para desembarcar do aerobarco, índices de bandeira indicam docas, vamos ver, bastante jacaré, vai aparecer algum cara aqui, será não né, ah, no meio do nada também, olha lá, caia fora, fique longe, tinha que ter um gancho aqui para dar para eu ir ali em cima né, O que é isso? Pensei que eu tinha morrido, que loucura, caramba o Wesley é bravo, matou um jacaré ali na cara, cara, hein? Puta merda! Você sabe? Tô bem. Então só diz obrigado. Ok. Obrigado. Acho que a gente devia ficar na trilha. Ah, nível 5 de perito. Vamos sair da água de uma vez. Temos que chegar até aquela plataforma. Tente usar esse gancho, eu peguei emprestado da sua axe. Pegou emprestado, dominou né, use o gancho para acessar os locais derivados, atire seu gancho com o cardboard, né, destacada para lançar uma corda. Já usou um gancho alguma vez? Ah, não. Parece mais um rapel, né? Vamos ver aqui. São antigas plataformas de observação, para turistas. Ai meu filho, sobe aí. Como tá seu ombro? Tá doente pra caralho na pesquisa. Tirolesa. Tirolesa. Isso aqui que não podia faltar também, né? Tirolesa. Você se preparou para isso, hein? Mirem naquelas tábuas, elas darão uma boa ancoragem. Na mosca. O que? Me siga. Fui, é. Ih, tem uns caras ali, hein. Eu moro aqui com que tem que prender ali, hein. Cai, temos companheiros. Eles devem ser a equipe de carregamento. Fica atento. Será que tem mais cara aqui? Eita, ó, eu quase moscando Toma aí pra se distrair, nossa Não era pra ter caído aqui, era pra ter caído mais pra frente Aquele módulo que eu tenho que abater ele pelo menos Vou pegar esse cara aqui O cara ficou moscando ainda Esse aqui o cara vai dar a volta e ele vai ver que os malucos estão ali moscando Depois eu vou pegar essa prova Toma Tá limpo Vamos ver só isso aqui Tá pegando fogo, bicho Tem duas provas aqui Tem essa e tem uma lá dentro Uma caixinha de armas ali Peraí, tem uma prova aqui Pega essa arma desse cara aqui pra desbloquear ela Que vacilação Cadê a prova? Tem o que aqui perto? Peraí Aqui são os meus equipamentos, né? Deve estar aqui debaixo, então só pode Nossa, esse barril Corregedoria Tem uma frequência pra você Um, dois, zero, ponto, treze Deu alguma coisa? Nossa Olha todos esses belos pontos de luz Todos ao redor do lago Bem, vamos pegar o barco deles e conferir Medidor de distância do scanner Medidor de distância do scanner É, aquele negócio, né? Que fica parecendo a setinha ali, a esquerda ali É, vamos então finalizar o vídeo agora, hein? Se você gostou, se inscreve e dá um like aí no vídeo Se você gostou, é claro Nós continuamos no próximo episódio Fui!